isso aqui é foda que eu não vou ter o retorno agora bom, o OBS por algum motivo não está colaborando não é o OBS, cara será que os servidores da Twitch deixa eu ver aqui a Twitch Então, vamos lá. 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 Olha. Já está pegando a mesma coisa. Está pegando a mesma coisa. Compressor. Ela está pegando a mesma coisa. Alô, compressor Ah, agora sim Alô, compressor Parece que agora tá Estabilizou Parece que agora tá Estabilizou Parece que agora tá Estabilizou É, mas tá perdendo o quadro ainda, velho Parece que agora ficou pouco, mas tá Estabilizou É Eu vou tentar mais uma play aqui no Warzone Se... Se não... Se continuar dando problema, eu vou jogar offline mesmo Um... 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 carai que foda Aplicativos Cadê o Prime Music? Não está aberto O Twitch Studio tem a função de excluir também o bagulho do VOD Vou poder ouvir música Aplicativos Microfone Exclua essa O microfone está certo Será que tem que estar tocando alguma música? Google Chrome, Firefox, Twitch Studio, Opera, Discord Não pode Ah, que merda Vai sem música mesmo? Vamos só ver Se vai se comportar aqui Se der BO, eu só fecho a live e vou jogar offline mesmo Tem dia que as coisas só não funcionam mesmo Meu Deus Amém 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 No Amém Não Não Todos os... Todo chat aqui de uma vez. Caralho, esse Twitch Studio tá bom, hein, mano. Porra. Tá da hora. Vamos ver. Tchau. 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 Eu tenho um pouco de garra em mim. Deveu ter me matado quando tiveram a chance. Inimigo entrou na área. Tô no chão. Tchau. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Tchau. Resurgência. Corram pra zona segura. Tem gás chegando rápido. Ponto de aterrissagem definido. Preparam pra assaltar. Qualquer ação que renda pontos acelera o contador. Soldado inimigo por perto. Pegue o inimigo antes que ele pegue você. Pegue o inimigo antes que ele pegue você. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Beleza. Vamo lá. Soldado inimigo por perto. Beleza. Vamo lá. Soldado inimigo por perto. Unto deux. whizemos o inimigo por perto. Veio. Espada inimigo por perto. E volta para o combate. E volta para o combate. Apenas para o combate. O combate é ativo. Speedium baby! OBS só não quis pegar Você ainda tem o que fazer Eu pensei que era a minha net, reiniciei o coiso e coloquei no roteador de 700 Mega Ele tá na mesma porra Armamento indo para a sua direção E aí X, que aí cabem? Como é que estamos? O cara está chegando, marcando nova zona segura Beleza 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 Cara, dei Mas não, pelo menos do jogo, não deu dano no cara Tá bom, cara Tá bom demais Você pode jogar Vem, inimigo ativo Que joga? Caralho Eu dei uma bazucada no cara e ele não mexeu a mira Como é que faz? Como é que pode? Tá travando ainda, gente? Inclusive. Deve ser. Deve ser isso mesmo. Deve ser. 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 vamos no discord vamos pelo discord mesmo vamos pelo discord 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 eu tivemos do discord vamos pelo discord ecórcio vou porDelta fica meio ruim sem música já sei o que eu vou fazer eu vou acessar o ah não, mas aí não vai dar certo deixa eu ver aqui Amazon Music Oh, yeah Oh, yeah Tchau 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 Confete seu equipamento Está quase na hora Soldado inimigo por perto Ele está acabando a play E ele entra, disse o Kwok Certo Soldado inimigo por perto Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Resurgência Marca um ponto de aterrissagem, soldado Atenção, o K está se aproximando Avançam para a zona segura Aliados caídos vão remobilizar Desde que você continue com vida Venha todos para trazê-los para a ação mais rápido Pegue os inimigos antes que eles peguem você Contrato aceito Vão carizar Caição Veio o trabalho Afinal Ele está caindo O K está caindo Avanço para rodar E o K está caindo O K está caindo Outrisцию O K está caindo O K está caindo O K está caindo E o K está caindo O K está caindo Avanço para cima VANTE INEMIGO ATIVO Marcar de novo? Acabar de novo? VANTE INEMIGO ATIVO Marcando coordenadas do ponto VANTE INEMIGO. Não, tem os caras rushando aí, tá? Eu acho o fila da puta nem tá rushando. Isso é me atirou de longe. Vê se faz melhor agora? Quero que sim. Porra! Sob ataque! Esse filho da puta tá... De dentro aí... Foi por fora... Você recebeu mais uma chance! Vai lá! Você é o último de pé agora, soldado! Sobreviva até chegarem os outros! Ante inimigo ativo! Os reforços estão a caminho! Todo mundo tá seguro... Se não quiser morrer... Se não quiser morrer... Que susto velho! E aí, bom? Bom demais! Bom demais! Eu vi um! Deu bem outro! Finalizei aqui... Vamos lá! Ainda tem 25! Presta atenção! Bante inimigo ativo! Armamento aliado chegando! Armamento aliado chegando! Os mercenários chamaram o helicóptero para levar o dinheiro! Talvez tenha como emboscar eles! Armamento indo para sua direção! Vante inimigo ativo! Não tem uma MP40 que nem sei se ela vai estar boa! Jogando fragmentação! Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Jogando fragmentação! Vante inimigo ativo! Não, né? Pega não! Vante inimigo ativo! Bom, a gente conseguiu expulsar os cara daqui, né? Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Agora eu tô na dúvida se eu peguei aquela outra aqui, ó! Talvez quando eu matei um... Não finalizou os dois, né? Não sei! Eu tenho duas kills, mas não lembro se eu matei outro antes! Acho que foi esses dois mesmo! Qual é essa aí? Essa aí é o resto de cacho! É, mas é! Por que que ela tá brilhando? Já está chegando! Se achar um montinho de terra, avisa aí que eu cavo! É, é? Vante inimigo ativo! Vante inimigo ativo! Jogando fragmentação! O objetivo é eliminar uma outra caçada! O que acontece se eu achar um corpo? O corpo se levanta! Como que é? Se eu achar um corpo, o corpo se levanta! Se eu achar um corpo, o corpo se levanta! Não sei! Não sei se você tá zoando, mas tinha um modo... Quando saiu o rebuff, que tava com um modo zumbi aí! Às vezes você desenterrava e saiu um zumbi aí da terra! Tem uma pá aqui! Tem uma pá aqui! Marcando coordenadas... Atenção ativa! A estação de compra foi ajustada! Vante inimigo ativo! Lançando granada! Vante aliado no céu! Atrás deles! Vante inimigo ativo! Dois caras na loja, hein? Tem um ataquezinho, não? Não vai me parar! Um ataque! Cuidado! Eu não tenho, mas os inimigos, assim, tentaram me assinar. Esse cara morreu, não tem pra mim. Pega o meu ataque e joga naquela casa ali que tu derruba ele. O cara jogou aquela granada P.A.M e não deixou usar o ataque. Ah, que bosta. Acho que ele dá curto, né, nos negócios eletrônicos. Deu curto no binóculo? É, ué. É que o binóculo ele serve pra marcar, mas ao mesmo tempo você comunica que é pra atacar lá, saca? É meio que a comunicação que ele corta. Alô, alô, alô. E aí, coquinhas? Eu não devia cortar o ataque. Opa, de boa. De boa. Olha o cabeça aí. E aí, cabeça? Alô. E aí, beleza. Vai entre o Fortune Skip ou o Squad Rebirth? Bora o Squad Rebirth, por mim. É vocês que mandam aí. O que você acha, cabeça? O que eu acho? É. Cabeça deu cabeça pra mandar aí, tá mandado. Ué, live precisa dar erro antes pra sair a voz do COD. Tá saindo a voz aí é porque eu troquei, né? Eu não tô conversa. Eita, caralho. Até esqueci. Ainda bem que você falou. Eu toquei a música aqui e eu não... Não vou poder ouvir lá. Bora no Squad Rebirth, então. Fabio, a voz está sendo agora no COD? Infelizmente. É por... Que isso, cabeça? É por causa da... Que eu não tô usando o OBS. Tô usando o Twitch Studio. O OBS deu pau hoje, velho. Aí, Coquinha. Aí, Xisco. Tava com saudade da voz do Coquinha? Não. Xisco sempre, né, Xisco. Xisco é meu parceiro. Vou chamar Avaluzzi. Deixa eu ver se é Avaluzzi. Avaluzzi. Avaluzos. Avaluzos. Avaluzzi. 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 Aguardando mobilização. Aproveite pra se preparar. Soldando inimigo por perto. Oi! É tudo que eu tô abrigo aqui, vim! e nada aguentei a tarde toda hoje tá querendo e aí que para cair vocês estão fazendo para o que você aprendeu o xisco eu adicionei aquele bot lá do fortnite no discord só não configurei ainda eu vi a galera falando que dava para fazer mas eu não sabia que era oficial tá ligado eu falei ah não vou colocar um negócio sem ser e aí depois lá no próprio discord da dos caras lá eles ensinam como é que adicionam a resurgência vou cair aqui ó aproveita para jogar que vai só até novembro em se jogo e fala assim depois eu pego é e eu vou matar o volume aqui e disse que a galo foi bufada em e aí o cara quer matar mesmo o 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 confere seu equipamento tá quase na hora o 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